A carta que acompanha a sua missão, você já tem uma versão perfectamente limpa, você já pegou o jornal apropriado para o seu artigo, você já tem todo editado e sem nenhum merco. Agora a pergunta é como mandar. Eu usei durante muito tempo exatamente isso. Please find attached to this letter a manuscript entitled For Consideration for Publication N. This manuscript is an intellectual product only of myself and my co-authors and is not currently submitted for publication to any other journal. Esses são dois pontos que agora, nestes dias, você tem que clicar. Todos que contribuíram, estão incluídos? Sim. E está sometido ao outro lado? Não. De editor, a revista Biodiversity Informatics, que é uma coisa que tem como quatro leitores no mundo, uma vez recebi um manuscrito que estava interessante. fiz todo o trabalho de mandar para parceiros, parceiros voltaram com essa coisa que não estava perfeito, mas ia ser aceitável. E mandei a resposta aos autores e os autores falaram, ah, não, outra revista aceitou. Então, eu pedi um favor aos parceiros, tempo, os parceiros, e eles estivam sometidos a outro lugar. Sim. Segundo parágrafo, I hope that you will like it. Sim. Já. E isso eu usei para, basicamente, tenho usado para, basicamente, toda minha carta nuncaqueira. Agora, comecei a ver a outra gente que não era assim para todos. Alguns, nessa carta, alguns dão toda uma justificativa de por que o artigo é tão bom. Esse papel é o primeiro a documentar, blá, 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 blá. Esse papel mostra um relacionamento que ninguém tinha apreciado antes. Assim. E eu jamais tive visto ou tive feito isso. Mas agora, vendo alguns colegas, isso aparentemente é parte da cultura para alguns. se você vai mandar a um jornal que tem pré-revisão, é dizer que o editor faz um primeiro filtro e decide, ah, não, este nem vale a pena mandar a parceiros. Science, Nature, BDS, Plus Biology, Biology Letters, Ah, Ecology Letters. Ecology Letters, sim. Nesse caso, sim, é importante porque o editor talvez não vai dedicar muita atenção ao seu manuscrito. Então, é a carta ou talvez não passa o filtro. Ok? Para jornais normais, tem gente que inclui um par. Eu não, mas pode. Mas acho muito importante que se você vai incluir isso, que não seja exagerado. Que não seja coisa que mal representa a importância do artigo. Então, não sobre falar da importância. Então, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado.